Questão sobre processo de habilitação. Não é equipamento obrigatório nas motocicletas. Lanterna de freio de cor vermelha. Tem que ter lanterna de freio e tem que ser da cor vermelha. Ok, eu estou procurando aqui, não é. Velocímetro, para mostrar a velocidade que você está desenvolvendo. Claro que é equipamento obrigatório, né gente? Senão como é que você vai saber que velocidade você está? Eu estou procurando aqui, não é. Não esquece não. Extintor de incêndio. Você sabe o que é extintor de incêndio? Você já viu alguma moto com extintor de incêndio? Estou falando aqui de motocicleta. Já viu alguma moto com extintor de incêndio? Não. Então extintor de incêndio não é um equipamento obrigatório para motocicletas. Já achei. Iluminação da placa traseira. A placa traseira do veículo serve para identificar esse veículo. Se passar correndo, o radar vai fotografar. Tem que ter iluminação nessa placa. Porque se for à noite, ela precisa estar clara, legível para fotografia. E pegar. Aí você de migué, né? Vai lá e queima a luzinha da placa. Ou então tira ela, né? Não pode. Se a polícia parar e verificar que a luz de placa não está funcionando, ela vai te multar. Beleza? Eu falo polícia multar e tem uns mais chatos, mas a polícia não multa. É porque a polícia autua, labra o auto de infração e manda aquele para a autoridade de trânsito e aí vira uma multa. Então no final dá na mesma, tá? Não, não dá na mesma não, porque é um termo tecnicamente errado. Se eu não estou formando agência de trânsito, estou formando condutor, então a linguagem é válida. Então iluminação da placa traseira é equipamento obrigatório. Velocímetro é equipamento obrigatório. Lanterna de freio na cor vermelha é equipamento obrigatório. Agora extintor de incêndio não é. Como a questão pede aqui, não é. Achei. Letra C. Foi para a conta.